Fala galera do vídeo Fala galera, começando mais um vídeo aí ó Hoje é um vídeo especial 4 e meia da manhã A gente tá partindo aqui rumo ao Rio de Janeiro A gente vai fazer um eventinho lá Vamos lá galera Pau na máquina É galera, como a gente não é de ferro, a gente tá na estrada aí já tem uma horinha e meia, quase duas horas, vamos tomar um cafezão né? Tô aqui com meu parceiro Marcelão, vamos dar uma coisa lá E vamos tomar esse café aí, daqui a pouco tem mais chão Vamos lá, pau na máquina Pessoal, vou dar uma dica extra pra vocês aí Se vocês tiverem algum compromisso, forem fazer algum evento em outra cidade, outro estado, se vocês forem fazer uma viagem Programa sempre com muita antecedência tá? Prevê qualquer tipo de problema que você vai ter na viagem A gente, graças a Deus, não teve nenhum problema com um acidente na estrada Só que a gente tá há duas horas e meia já num trânsito Por conta dessa coisinha que vocês estão vendo aí, lá no fundo É uma carga especial Que tá na Dutra, tá vindo desde Guarulhos Mas a gente pegou ela aqui em Em Barra Mansa E a gente tem que ficar aguardando a liberação da Polícia Federal pra poder ultrapassar Esse carro anda a 10 por hora Então assim A dica que eu dou é sempre prever qualquer tipo de problema Tá? Se prepara pro imprevisto A gente, com certeza, saiu bem mais cedo A gente tá dentro do horário ainda Não vai ter problema, não vai comprometer a nossa montagem Mas Se a gente tivesse em cima da hora, com o horário apertado Com certeza a gente ia ter problema Tá? Então eu deixo a dica pra vocês aí Né? Uma dica extra aí Beleza? Passou uma porrada de carro Passou Olha o tamanho da encrenca Três horas pra poder ultrapassar esse negócio aí, gente Ó Aqui do lado esquerdo do vídeo aí, ó Ó Olha o tamanho desse negócio Ocupa a pista toda A gente foi Estamos livres Vamos que vamos Segue Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 que vai dar acesso de fato mesmo a pontinha Niterói e esse caminho que a gente está fazendo agora aqui a gente vai sentir do Aterro do Flamengo Aterro do Flamengo, Botafogo e mais pra frente Zona Sul Copacabana, Ipanema, Leblon mas a gente não vai até lá aqui você está vendo aí na frente esse prédio grande aí é a rodoviária e daqui pra frente quando abrir o farol ali vocês vão poder perceber a parte que eu falei pra vocês que foi reformada vocês conseguem ver aí esses dois elevados aqui em cima da gente esses dois viadutos eles acabam ali só que antigamente eles não acabavam eles iam direto essa avenida aqui que a gente vai seguir no sentido da esquerda aqui isso aqui fazia ligação com a Zona Sul isso ia até praticamente até o Aterro do Flamengo esse elevado esse elevado ele foi totalmente demolido quem acompanhou aí na televisão nos telejornais percebeu isso ele foi demolido e no lugar dele foi construído foi reformada essa avenida aqui que vocês estão vendo certo e essa avenida aqui é um novo acesso pra Zona Sul do Rio de Janeiro ela tem uma parte que é ela é túnel aqui do lado esquerdo vocês veem vocês veem os armazéns da Zona Portuária são onde o pessoal estoca toda a mercadoria que chega pelos navios do outro lado dos armazéns aí não dá pra ver aqui por conta da posição que a gente está na avenida você tem o porto em si o porto do Rio de Janeiro certo isso aqui há muito tempo atrás era a parte que rendia muito dinheiro pro Rio de Janeiro a parte econômica do Rio era aqui então o centro do Rio ele se estabeleceu por conta do porto do movimento que tinha no porto de Santos agora que a gente vai entrar na parte que eu falei pra vocês que é subterrânea não tem mais elevado por cima a gente vai por baixo e aqui a gente entra aqui e quando a gente sair a gente já vai sair lá do outro lado já já bem próximo do até do Flamengo Botafogo mais um pouquinho pra frente a Zona Sul mesmo de fato do Apocalama Panema Leblon enfim então é isso vamos ficar mostrando só o túnel aqui pra vocês é bom que eu mostro do outro lado lá aqui já chegando a parte do fundo do fim do túnel a luz no fim do túnel aí ó vocês podem ver na na parte horizontal da pista aí a gente tem tipo uma faixa verde aí né essa faixa verde foi usada era via exclusiva pra acesso aos locais da Olimpíada né aonde tinha competição é essa faixa verde aqui era exclusiva então não tinha muito trânsito pra chegar nos locais né embora embora tinha bastante trânsito sempre teve né bastante trânsito no Rio de Janeiro mas essa faixa era exclusiva obviamente que 100% disso também funcionava bem né chegava em determinado local sem encontrar trânsito do mesmo jeito mas tinha essas faixas exclusivas aqui de acesso aos locais de competição do Brasil aqui essa faixa verde vocês conseguem ver aqui enfim galera a gente chegou aqui mais ou menos aonde a gente vai fazer a montagem né a gente vai trabalhar Aqui a gente tem acesso ao Largo do Machado Catete Lapa Glória Copacabana e a gente já tá chegando aqui no Rio de Janeiro que é uma cidade bonita cidade bonita da cidade a gente recebe bem infelizmente a gente só tem que conviver com os problemas de cidade bonita não tem jeito mas é isso aí gente chegamos no Rio de Janeiro com certo atraso por conta de alguns imprevistos na estrada mas a gente chegou vamos aí beleza um abraço e aí Obrigado.